Boa tarde, o vídeo de hoje é sobre contratos administrativos, a gente vai tratar inicialmente das cláusulas exorbitantes, explicando o que é esse conceito, e vamos começar a tratar das garantias, que são um tipo de cláusula exorbitante. Então vamos lá. Como explica a doutora Maria Silvia Zanella de Pietro, cláusulas exorbitantes são aquelas que não seriam comuns ou que seriam ilícitas em contratos celebrados entre particulares. As cláusulas exorbitantes dão ao órgão público contratante poderes que o particular contratado não tem. Em um contrato privado, por exemplo, não é admissível que uma das partes possa mudar o objeto do contrato a qualquer momento, mas nos contratos administrativos isso é possível, porque o contrato administrativo não é uma relação entre iguais. O contrato administrativo trabalha com a superioridade da entidade pública sobre o particular, a supremacia do interesse público. A cláusula exorbitante é a cláusula na qual se manifesta essa superioridade, e a gente vai ver agora os vários tipos de cláusulas. Cláusulas exorbitantes são manifestações da supremacia do interesse público, como eu acabei de dizer, decorrem do poder de império e também são chamadas de cláusulas de privilégio. Existem contratos exorbitantes nos contratos das estatais? Essa é uma pergunta capciosa, né? Porque, a princípio, você tenderia a pensar que sim, mas não. De acordo com o autor José do Santos Carvalho Filho, essas prerrogativas não alcançam as empresas públicas e sociedades de economia mista. Por quê? Porque a ideia da estatal, conforme o artigo 173 da Constituição Federal, é que ela seja uma empresa privada e que o dono é uma entidade pública. Mas a ideia é que ela vai trabalhar como se fosse uma empresa privada mesmo, na relação com os concorrentes, nos contratos. Então, não vai ter cláusulas exorbitantes com uma exceção. Com uma exceção que diz respeito à situação em que a estatal é a própria contratada de uma entidade pública de direito público. Então, por exemplo, a União celebra um contrato com o Banco do Brasil. Esse contrato vai ter cláusulas exorbitantes? Vai por causa da União, não por causa do Banco do Brasil. Porque naquele contrato, o Banco do Brasil é como se fosse uma empresa privada, que é o que tem que ser, e a União, ela está em posição de superioridade. Então, isso é uma pegadinha que pode cair numa prova objetiva. Se alguém diz assim, em hipótese nenhuma, um contrato de estatal vai ter cláusulas exorbitantes. Está errado. Por quê? Porque pode ser que o contratante seja um ente federativo e aí vai ter cláusulas exorbitantes, porque o ente federativo está numa posição de superioridade. Retomando aqui uma coisa importante, as estatais são pessoas jurídicas de direito privado e os seus contratos seguem a Lei 13.303, sem aplicação subsidiária da 14.133 ou da 8.666 para os contratos antigos, conforme o enunciado 17 da primeira jornada de direito administrativo. Mais uma pegadinha para a prova. Aparece lá. Os contratos das estatais seguem a Lei 13.303 e subsidiariamente a Lei 14.133. Você poderia achar que está certo, porque parece normal. Mas não, está errado. Contratos das estatais seguem subsidiariamente direitos civis, regras gerais do direito privado. Voltando às cláusulas exorbitantes. Existem cláusulas exorbitantes nos contratos privados da administração? Não. Justamente por isso que eles são chamados de contratos privados, porque são os contratos em que a administração está lá como se fosse um particular. O exemplo típico que a doutrina dá é da alocação de imóvel, eu dou aqui o exemplo mais fácil. É do contrato, por exemplo, em que a repartição pública compra um suco numa lanchonete. É óbvio que aquele contrato ali não vai ter nem as formalidades e nem as características de um contrato administrativo, com aquela coisa todo direito público. É uma coisa simples. aqui é uma questão para que o aluno aponte a assertiva correta sobre cláusulas exorbitantes nos contratos administrativos. Ah, as cláusulas exorbitantes estão presentes em todos os contratos da administração. Está errado. Por quê? Porque os contratos da administração se dividem em contratos administrativos, que vão ter cláusulas exorbitantes, e contratos privados da administração, nos quais não vai ter cláusulas exorbitantes. B. As cláusulas exorbitantes estão presentes, como regra geral, nos contratos das estatais. Errado. Elas só vão estar presentes nos contratos das estatais quando a estatal for contratada de uma entidade de direito público. C. Cláusulas exorbitantes são cláusulas que dão à entidade pública poderes que o contratado não tem, criando-se uma desigualdade entre os polos da relação contratual. É exatamente isso. É o conceito que a gente tratou aqui. D. Cláusulas exorbitantes nunca estarão presentes em contratos celebrados por estatais. Está errado, porque, como a gente viu, tem aquela exceção. Portanto, resposta C. Na lei 14.133, as cláusulas exorbitantes são previstas no artigo 104, que diz que... Agora vou ler rapidamente, né? Artigo 104. O regime jurídico dos contratos instituídos por esta lei confere à administração em relação a eles as prerrogativas de modificá-los unilateralmente para melhor adequação às finalidades de interesse público, extinguí-los unilateralmente nos casos especificados na lei, fiscalizar sua execução, aplicar sanções, ocupar provisoriamente bens móveis e imóveis, nas hipóteses de risco à prestação de serviços essenciais ou, quando for necessário, acautelar a apuração administrativa de faltas contratuais. Portanto, as cláusulas exorbitantes dão à entidade pública os seguintes poderes. Fiscalizar o cumprimento do contrato, aplicar penalidades, alterar unilateralmente o objeto, rescindir também de forma unilateral o contrato, ocupar bens móveis e imóveis, exigir garantias, ficar dois meses sem pagar, sem que o particular possa ter direito à exceção do contrato. Isso não está nesse artigo, não está no artigo 104, está em outros dispositivos da lei, em outro momento a gente vai tratar disso. Essa é a causa exorbitante conhecida como inoponibilidade da exceção do contrato não cumprido. Ou seja, se a entidade pública para de pagar, o particular tem que manter o serviço ou a obra por mais dois meses, antes de poder considerar o contrato extinto. Agora a gente vai começar com as garantias, que são uma espécie de cláusula exorbitante. A gente está começando com as garantias por uma questão de topografia da lei. Elas começam no artigo 96. O primeiro aspecto relevante da garantia é que ela tem que estar prevista no edital da licitação. Se não está no edital, não pode estar no contrato. Modalidades de garantia. Nas obras e serviços de engenharia, a entidade pública pode exigir a prestação do seguro-garantia, que é uma das modalidades. Nos demais casos, a modalidade é a opção do contratado, que pode escolher entre calção em dinheiro ou títulos escriturais da dívida pública, seguro-garantia, que deve ser firmado em até um mês da homologação da licitação e antes da assinatura do contrato, e fiança bancária. Se o contrato for suspenso por ordem ou inadimplemento da entidade pública, o contratado, obviamente, não é obrigado a renovar o seguro ou fiança. Então, com isso eu faço uma pergunta. O contratado pode oferecer um imóvel como garantia? Não, porque não tem previsão legal. É um daqueles três. Ele pode escolher entre aqueles três, exceto no caso das obras e serviços de engenharia, em que a administração pode exigir o seguro-garantia, havendo, obviamente, previsão no edital. É no edital que você exige a garantia. Valores máximos das garantias, conforme o artigo 98, são como regra geral, 5% do valor do contrato, mais o valor de eventuais bens entregues pelo órgão público. Já nos casos em que houver complexidade técnica e riscos, será 10% o máximo, mais o valor de eventuais bens entregues pelo órgão público. Considera-se o valor anual, quando o contrato dura mais de um ano. O que eu quero dizer com isso? Pensa no contrato de prestação de serviços. Pagamento de 10 milhões por ano. Vai ser 5% daqueles 10 milhões, mais eventuais bens que tenham sido entregues ao contratado, que vai poder ser exigido de garantia. A gente acabou de ver que o valor dos bens entregues pela entidade pública ao contratado são somados à garantia. O que isso quer dizer? É uma coisa bastante óbvia. Por exemplo, se a entidade pública deixou um trator com o contratado e ele não cumpriu o contrato, ele vai perder a garantia, obviamente. Quando você não cumpre o contrato, você perde a garantia. E, além disso, vai ter que devolver o trator em plenas condições de uso. O contratado é depositário do trator. Mas se é tão óbvio assim, por que está na lei? Porque alguém poderia querer construir a interpretação de que desconta da garantia o valor dos bens que foram entregues ao contratado. Então, a garantia seria o 10% menos aquele trator. E a lei vai deixar claro? Não. O trator é a parte. O que você tem que dar garantia vai ser 5% ou 10%, conforme o caso, do valor total do contrato. Quando se tratar de obras e serviços de engenharia de grande vulto, que são os superiores a 200 milhões de reais, o valor máximo da garantia pode ser de até 30% do valor do contrato. Nesse caso, também, soma os eventuais meios entregues pelo órgão público. Agora, uma questão. Para que o aluno aponte a assertiva incorreta sobre garantias em contratos administrativos. Incorreto. Vamos à leitura. A. A garantia deve estar prevista no edital. Essa é correta. A gente já sabe disso. B. Em qualquer hipótese, o contratado pode escolher a modalidade de garantia entre as hipóteses legais. Está errada. Por quê? Porque no caso de obras e serviços de engenharia, a entidade pública pode exigir a prestação do seguro-garantia. C. O valor dos bens entregues ao contratado para execução do contrato é somado à garantia. Correto. D. No caso de obras de grande vulto, as garantias são limitadas a 30% do contrato. Correto. Portanto, resposta B. Vamos tratar um pouco do seguro-garantia. Como regra geral, o prazo da apólice de seguro deve ser igual ou superior ao do contrato administrativo. Mas, nos contratos de execução continuada, a apólice pode ser substituída na data de renovação ou aniversário do contrato. Por exemplo, em um contrato de limpeza, que costuma durar vários anos, o contratado não precisa ter, no momento da contratação, uma apólice que cubra todo o período. Basta um ano e depois renova. A cada ano vai renovando a apólice. O seguro-garantia continua em vigor mesmo que o contratado não pague ao banco os prêmios. Banco ou segurador que instituição financeira, né? Então, quer dizer que, nesse caso, a instituição financeira pode ter um prejuízo? Sim. Mais disposições acerca do seguro-garantia nas obras de engenharia. Nos termos do artigo 102, o contrato pode prever que, em caso de inadimplemento, a seguradora assuma a responsabilidade pela continuidade da execução do contrato, com a emissão de empenho pela entidade pública em nome da seguradora. Ou seja, a seguradora vira o contratado, porque o contratado não está dando conta, a seguradora vai lá e assume a obra. Se o edital tiver essa previsão, a seguradora deve assinar junto o contrato e seus aditivos na condição de interveniente anuente, podendo fiscalizar a execução do contrato pelo contratado, tendo livre acesso às obras, podendo solicitar esclarecimentos dos gestores da obra. Então, procura entender. Já que a seguradora está assumindo a responsabilidade de concluir o contrato, se o contratado for inadimplente, é justo que ela tenha o direito de fiscalizar a obra para ver se o contratado está correndo atrás do que ele tem que fazer. A gente está tratando aqui da situação típica em que uma construtora é contratada para determinada obra e a seguradora assume a responsabilidade por sua execução se a construtora for inadimplente. A seguradora, ao assumir a responsabilidade pela execução do contrato, pode subcontratar, o que é provável que aconteça, porque a instituição financeira não tem know-how de construção. Não vai ter um engenheiro de obra lá. Provavelmente, né? Quando a seguradora executa o contrato, obviamente, ela não precisa pagar também a garantia. Aponte a assertiva correta sobre o seguro-garantia nos contratos administrativos. A. A seguradora, ao assumir a responsabilidade pela execução da obra, não pode subcontratar. Está errado. A gente acabou de ver que pode subcontratar e provavelmente vai subcontratar, se isso acontecer. B. Nos contratos de execução continuada, a apólice deve incluir todo o período contratual. Está errado. A apólice pode ser anual e renova ano a ano. C. Nos contratos de seguro-garantia em que seja prevista a assunção da execução pela seguradora, em caso de inadimplência, a seguradora deverá ter acesso à obra. Sim, a seguradora pode fiscalizar o trabalho do contratado. Vamos ver por que a D está errada. A falta de pagamento pelo contratado dos prêmios à seguradora acarreta a extinção do seguro-garantia. Não. O contratado pode ser inadimplente com a seguradora e, mesmo assim, a seguradora tem que garantir a indenização ao poder público. Portanto, resposta C. Extinção da garantia. Nos termos do artigo 100, isso é bem óbvio, né? A garantia do contratado é devolvida ou liberada, conforme o caso, ao fim da execução do contrato ou após sua extinção, quando for extinto por conduta culposa da entidade pública. Ou seja, se a própria entidade pública, que fez alguma besteira, que causou o inadimplimento do contrato, obviamente não faz sentido reter a garantia. Da mesma forma, se o contratado cumpriu seus deveres adequadamente, acabou a garantia. Ou devolve, se for o caso, ou libera, se for uma fiança, por exemplo. Era isso que eu tinha que tratar sobre a questão das garantias na Lei 14.153. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Valeu, até uma próxima. Tchau. A CIDADE NO BRASIL